O vendedor de lanches, Edmilson Veras, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do centro da cidade. A Secretaria de Meio Ambiente do município recebeu denúncias que Edmilson estaria comercializando carne de animais silvestres, o que é considerado crime ambiental. Os agentes da Secretaria de Meio Ambiente foram à banca de Edmilson, na rua Quininha Pires, no centro da cidade, e encontraram o produto citado pela denúncia anônima. Edmilson conversou com nossa equipe de reportagem e negou ser proprietário dos tatus apreendidos. E esse animal, o senhor comercializa lá no seu ponto? Não, eu não comercializo não. Eu faço mensagem de picolé e na banca da mulher lá. Eu não vendo isso não. Como é que isso aí foi parar lá na sua barraca? É que veio de aldeia. Veja aldeia, o cabelo comprou e deixou lá. Só isso. O senhor estava só aguardando? Não aguardei não, deixou lá. Deixou lá e não lhe informou nada? Eu só deixei lá e pronto. Não estou responsável por isso não. Eu vejo só de minha vez, de nada da banca e de nada do picolé. Nada a ver com isso não. A polícia militar deu suporte à ação dos fiscais do Meio Ambiente. Fomos acionados via Copom para dar apoio à equipe do Meio Ambiente, em situação que foi localizado os animais silvestres, numa barraca em frente à casa de saúde. Ao chegarmos no local, realmente foi constatado, sendo que o proprietário dos animais, ele encontra-se fazendo hemodiálise. E a pessoa que estava na barraca estava aguardando enquanto o mesmo saía. Tendo em vista que não tenho como trazer o proprietário, conduzimos a pessoa que estava aguardando os animais para prestar esclarecimento à autoridade competente. Ele ofereceu alguma resistência no momento da abordagem da polícia? Negativo, negativo. Ele prestou todas as informações, como informei, foi convidado mesmo e o mesmo veio sem nenhuma resistência. O caso será investigado pela Polícia Civil.